Então, hoje vamos falar da Parashah Shoftim. Parashah Shoftim é uma Parashah extremamente importante, óbvio, todas as Parashahs são importantes, mas a Parashah Shoftim, eu acho que aqui no Brasil a gente está precisando de um reforço da Parashah Shoftim, porque a Parashah fala sobre a importância da justiça e que, na verdade, todo o equilíbrio, toda a harmonia de uma sociedade, ela começa a ser construída justamente através da justiça, justiça social, a justiça de manter os valores morais, de manter a honestidade em tudo que a gente faz, de ter um tribunal de justiça que vai analisar os casos, que vai julgar os casos, que vai fazer com que sempre a vontade de Deus, ela prevaleça. Isso tem que estar muito claro para a gente, que o importante sempre é a gente estar cumprindo a vontade de Deus e, para isso, precisa, primeiro, estudar a Torá e, segundo, aplicar através de grandes estudiosos, pessoas que conhecem as mitzvot, que conhecem todos os detalhes da Alahá, da lei judaica, que vão fazer o julgamento e realmente vão fazer com que a justiça, com que a honestidade, ela possa se manter. O que está tão em falta, infelizmente, aqui no Brasil, todo esse conceito da justiça e de pessoas retas, pessoas que não são subornáveis, pessoas que não têm nenhum outro interesse fora cumprir a verdade, cumprir a vontade de Deus. Então, assim, a gente começa a nossa paraxá, shoftim vexotrim titen leha, vocês vão colocar juízes e policiais, quer dizer, duas forças que precisam para manter a ordem, para manter a honestidade e a retidão, que são os juízes, a força legislativa, eles que vão fazer os julgamentos, eles que vão aplicar na prática todas as leis da Torá e o shoftim. O shoftim seria uma força policial, os policiais, obviamente, não estamos falando tanto hoje em dia da força policial, policiais na rua, carros de polícia, mas uma força que vai executar, que vai dar o suporte, todo o apoio necessário para que os juízes, eles possam ser escutados e a vontade deles possa ser cumprida. Por exemplo, duas pessoas vão entrar num julgamento e uma das pessoas não quer receber o decreto do Beidin. Duas pessoas estão fazendo uma disputa financeira, estão alegando esse objeto é meu, esse objeto é meu, e o Beidin ele vai decretar que é de uma das partes e a outra parte não concorda, não quer entregar os seus bens, não quer pagar o que é devido de acordo com o julgamento do Beidin, então precisa de uma força policial que vai executar, que vai tirar, se for necessário, vai tirar bens da pessoa para fazer um leilão, para vender isso e conseguir o dinheiro necessário para pagar para outra parte que tinha que receber realmente o que é devido para ela. Então, assim, tem que se estabelecer nesse sistema de shoftim vexotrim, de juízes e de policiais, berrol xareja, em todos os portões das suas cidades, quer dizer, todas as cidades têm que ter o seu tribunal de justiça, não só para fazer os julgamentos, também os tribunais, eles têm uma importância muito grande para serem modelos, para serem exemplos de como tem que funcionar uma cidade, então se a cidade e as pessoas sabem que tem um tribunal de justiça, se as pessoas sabem que realmente tem aqui um sistema de leis, as pessoas naturalmente são mais cuidadosas para cumprir as leis, para fazer as coisas acontecerem como devem acontecer. Então, em todos os portões tem que ter todas as cidades com um número mínimo de habitantes, não precisa muitos habitantes, essa é verdade, para já ser exigido pela Alahá, que tivesse nessa cidade tribunais de justiça, que Deus vai dar para vocês, quando vocês entrarem, então Moshe, ele está avisando o que vai acontecer quando o povo judeu entrar na terra de Israel, por enquanto, Moshe é o sistema de justiça do povo judeu, apesar dele ter pedido para Deus, que estava muito pesado para ele, Deus dividiu, de acordo com o conselho que o Itró deu para ele, de dividir em instâncias de justiça, juiz de dez, juiz de cem, juiz de mil, e assim acontecia, e Moshe era como se fosse o supremo tribunal do povo judeu, que a gente não compare Moshe era bem, com o que a gente chama de supremo tribunal hoje em dia, e assim vai ser em todas as tribos, que eles vão ter que fazer um julgamento justo, apesar que a gente sabe que a justiça verdadeira está só na mão de Deus, só Deus pode ver tudo, só Deus pode fazer uma justiça perfeita, mas os juízes têm uma obrigação muito grande, dentro do que é possível para um ser humano, eles têm que andar com retidão, é proibido, a Torá fala para a gente, a proibição de favorecer uma das partes, a proibição de receber chorra, que é o suborno, que é a chorra de haver em Nei Rahamin, porque o suborno, ele cega os olhos até das pessoas mais sábias, e acaba desviando, a Torá fala para a gente, tzedek tzedek tirdov, busquem a justiça, busquem a retidão, a honestidade, a sociedade inteira tem que estar comprometida, não adianta só jogar para o sistema judicial a responsabilidade, isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, de ter justiça, então não adianta a gente cobrar dos juízes que eles sejam honestos, enquanto a pessoa, é aquele ditado, que enquanto as pessoas estão falando da corrupção, eles estão, quando o guarda para, ele dá aquele suborno para o guarda, aquela propina para conseguir as coisas, para furar a fila da vacina, para poder andar na contramão, então quer dizer, é muito fácil criticar o sistema, enquanto você também é uma parte podre do sistema, então não critica o sistema, a não ser que você é uma parte limpa, uma parte que luta também, a sociedade como um todo tem que lutar pela honestidade, pela justiça, isso é um dos principais pilares para a gente conseguir construir uma sociedade verdadeira, então esse é o começo da paraxá, sobre a justiça, tem uma explicação do Shlá Kadosh, o Shlá Kadosh fala o seguinte, quando a gente fala essas primeiras palavras da paraxá, Shoftim Be Shotrim, ti tenleha behol shareha, asherashem lokeha no tenleha, coloque policiais, coloque juízes sobre todos os portões que Deus te dá, então fala o Shlá Kadosh, que estamos falando dos portões do corpo, que Deus dá para a gente no nosso corpo, quais são os portões? Os olhos, os ouvidos, as narinas e a nossa boca, a gente tem que ser juiz de nós mesmos, dos nossos atos e colocar policiais, colocar uma forma de guardar todos os nossos portões, cuidado com o que você vai ver, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai escutar, a gente tem que o tempo inteiro, a gente tem que estar se policiando, porque se a gente acaba vendo o que não deve ver, o Rashi fala que os olhos são os emissários do Yetzirará, porque os olhos veem, o coração deseja e a pessoa vai fazer as transgressões, então tem que cuidar dos olhos, a gente escuta coisas depois que já escutou, é difícil não acreditar, por isso que o Rafitz Haim, ele é tão enfático de proibir a gente de escutar Lashonará, porque a hora que entrou é muito difícil a gente tirar, a gente não acreditar, tem que colocar policiais, tem que guardar os portões do nosso corpo para não permitir que as más influências possam entrar e possam desviar a gente do caminho correto. Depois disso, a Torá fala para a gente sobre algumas proibições, alguns detalhes no nosso dia a dia, quando você construir um misbear, quando você construir um altar para Deus, é proibido colocar perto desse altar, plantar árvores, está escrito que é proibido plantar árvores de idolatria, uma das idolatrias que tinha na época da Torá, é chamado de Acheirá, então eles cultuavam, eles idolatravam uma árvore, olha onde chega o nível de estupidez do ser humano a ponto de idolatrar uma árvore, mas assim era o costume da época, outras idolatrias de passar o filho no fogo, tem idolatrias que não dá para entender como o ser humano consegue chegar num nível de estupidez tão grande, mas a gente sabe que assim acontecia, não que hoje em dia não tem outros níveis de estupidez, talvez ainda maiores do que esses descritos na Torá, mas a gente está tão acostumado que parece normal, mas não é normal, também estamos numa geração completamente estúpida e muitos atos que a gente vê as pessoas fazendo no dia a dia delas, a gente vê uma juventude cada vez mais sem responsabilidade, com bebendo e dirigindo, com uso de drogas, com todo tipo de falta de responsabilidade na vida e vai virando normal, a gente não entende a estupidez e o nível baixo intelectual que a nossa sociedade, ela infelizmente está chegando, mas tem pessoas que faziam idolatria de árvores, essa árvore que foi usada para idolatria, obviamente, não pode ser plantada do lado de um misbeach, um altar, que justamente onde a gente vai oferecer os korbanot, as oferendas para Deus, o que conecta a gente, a palavra korban vem de karov, de próximo, o que aproxima a gente de Hashem, não coloque uma árvore que foi usada para idolatria, mas olha que interessante, a linguagem da Torá fala depois, koletz, não pode nenhuma árvore, a gente não deve plantar árvores em volta do misbeach, e qual a explicação, qual o problema da gente ter árvores em volta do misbeach? Olha que explicação incrível que eu vi essa semana, que o costume idólatra na época era enfeitar os seus lugares de idolatria, era plantar árvores bonitas, quando eles vão fazer um altar de idolatria, esse altar tinha que ser muito enfeitado, era muito bonito para tentar trazer adeptos, então olha que incrível, a Torá, ela está contra a gente querer trazer adeptos através de uma enganação, então é o que acontece hoje em dia, que tem sinagogas maravilhosas, com mármore, com ouro, com detalhes incríveis, mas e o conteúdo? Será que o conteúdo, ele é tão grande, ele é tão imponente, quanto a parte da decoração da sinagoga, não é a decoração óbvia, a gente sabe que o Mishkan era um lugar muito bonito, feito de ouro, as roupas do Coen Gadol tem ouro, tem pedras preciosas, mas a parte estética, ela não pode ser mais importante do que a parte do conteúdo, a parte espiritual, então não sigam o caminho dos povos idólatras, que eles querem atrair pessoas para o serviço de idolatria através do embelezamento do misbeah, desse altar de sacrifícios, seja uma pessoa que o principal da tua vida tem que ser o conteúdo, tem que ser a parte espiritual e não a parte externa, também é proibido usar como misbeah, como altar, um monolito, o que é um monolito? Uma peça única de madeira, de pedra, perdão. Por que isso? Porque quando a Torá, ela manda a gente construir um altar, ou esse altar, ele era feito de terra, ou ele era feito com muitas pedras, mas nunca com uma única pedra, o costume era, os idólatras, eles faziam seus altares com uma única pedra e a gente fazia os nossos altares com muitas pedras, então ficou associado um altar de uma única pedra ao serviços de idolatria, então a Torá está falando para a gente, não façam um altar de uma única pedra, porque isso, infelizmente, remete aos serviços de idolatria. Então, olha que outra lição incrível, coisas que parecem, é um versículo falando sobre isso, a gente até passa batido, a gente normalmente foca nas partes mais, entre aspas, importantes da paraxá, os assuntos mais discutidos, mas olha cada detalhe que está na Torá, a Torá está falando para a gente, se afasta de qualquer tipo de ato que está associado com pessoas de má índole, a gente tem que ter um cuidado com o maritime, com não deixar as pessoas pensarem que estamos fazendo coisas erradas, então os tipos de lugar que a gente vai frequentar, os tipos de pessoas com quem a gente vai ter contato, a gente tem que saber que a gente representa o povo de Deus, então a gente tem que ser cuidadoso para não entrar em lugares, não se envolver com pessoas de reputação duvidosa, ou não seguir caminhos que não são caminhos judaicos, mesmo que não tenha nenhuma transgressão envolvida, mas que estão associados com costumes de outros povos, a gente tem que tomar cuidado para não transmitir mensagens equivocadas para o mundo inteiro, já que a gente tem uma missão de ser uma grande luz, um grande modelo de retidão, de valores morais para o mundo inteiro, então a gente tem que ser muito mais cuidadoso em todos os atos, também tem um versículo que fala de não oferecer para Deus sacrifícios com defeito, a gente tem que saber oferecer para Deus o melhor, não o resto, a gente pegar para a gente o melhor e para Deus o que sobrar, quem fez isso foi Caim, primeiro corban do mundo, primeiro sacrifício, o Caim entendeu o conceito do sacrifício, de oferecer alguma coisa para Deus, mas ao mesmo tempo o Caim infelizmente ofereceu o pior que ele tinha, os restos da produção agrícola dele e Deus não aceitou o corban, isso foi, acabou sendo uma das motivações do primeiro assassinato da história, quando Caim acabou assassinando o seu irmão Heger, o seu irmão Abel, então a gente tem que oferecer para Deus o melhor que a gente tem, isso vale para Deus, isso vale também nas mitzvot que a gente faz, sempre tentar fazer com embelezamento da melhor maneira possível, isso vale nas mitzvot benadam lamakom, da gente com Deus, mas isso também vale nas mitzvot benadam le haveró, da pessoa com o próximo, quando você vai fazer uma mitzvah, você vai ajudar alguém, vai emprestar alguma coisa para alguém, não empresta o resto, não empresta, não mostra para a pessoa que você não se importou com ela, ao contrário, mostra para ela que você, quando faz alguma coisa para ela, faz do bom e do melhor, a gente convida convidados em casa para comer no Shabbat, não, não, olha, as melhores comidas eu vou deixar para comer depois, não para quando eu tiver convidados em casa, ao contrário, deixa as melhores comidas para oferecer também para os convidados, para receber, como Abraham Avino, ele recebia seus convidados como reis, com as melhores comidas, com tudo de bom e do melhor, ele pessoalmente servia nos seus convidados para mostrar como a gente deve cumprir a mitzvah de reser de uma maneira completa, não pode ser com os restos, faça da melhor maneira possível tudo que você for fazer na tua vida. Depois a paraxá, ela ressalta que a gravidade da pessoa seguir caminhos de idolatria, idolatria de certa maneira é uma anulação de Deus, ou uma anulação total, ou que seja uma anulação parcial, porque uma das premissas da Torá, Deus, ele é infinito, Deus é um, quer dizer, não existe outra força, a Shemehad, não existe nenhuma outra força fora Deus, Deus pode ter seus intermediários, seus, por exemplo, quando ele deu a força para todos os seres celestiais, esses seres celestiais não têm uma força deles, é na verdade a força de Deus que eles estão transmitindo isso para o mundo, então não caia no erro de tirar a força única, Deus como a única fonte de toda força, de toda energia que tem no mundo, então a idolatria é, de certa maneira, uma negação de Deus, é por isso que é uma das três mitzvah da Torá, que é considerado Yareg Veal Yavor, que a pessoa deve se deixar matar para não transgredir, não existe nenhuma permissão da pessoa falar que fez idolatria sob pressão, que se não iam matar ela, a pessoa tem que entregar a sua vida e não fazer idolatria, já que idolatria é arrancar Deus do mundo, a gente tem que estar disposto, se a gente passar por um teste desse, a estar disposto a entregar a nossa própria vida e por ser tão grave, aquele que comete a transgressão de idolatria, ele recebia pena de morte, se tivesse, obviamente, quando a gente fala de pena de morte, é que teve atraar, teve um aviso antes que esse ato vai ser punido com pena de morte, precisa de pelo menos duas testemunhas que viram uma pessoa cometendo esse ato de idolatria, e aí a gente vai poder fazer a aplicação dessa pena de morte que acontecia por apedrejamento, já explicamos numa das aulas que apedrejamento não era como, por exemplo, os árabes até hoje apedrejam pessoas, o apedrejamento tinha um outro sistema, uma pessoa era jogada de um lugar alto e só se ela não morresse ela era apedrejada, existem alguns detalhes. Quando a gente vê isso, óbvio que dá uma assustada na gente, né, essa Torá que ensina tantas coisas bonitas, quando a gente menciona esse tipo de assunto, de pena de morte, óbvio que hoje em dia, enquanto a gente não tem mais o nosso Beit Hamidash, o nosso templo sagrado, enquanto a gente não tem o Sanhedrin, que era aquele grande tribunal composto por 71 sábios de Torá, que sabiam todas as línguas do mundo, que sabiam toda a Torá de trás para frente, de frente para trás, pessoas com nível de profecia faziam parte do Sanhedrin, e enquanto a gente não tem esse sistema completo, a gente não pode aplicar nenhuma pena de morte, mas só o conceito da Torá já é um pouco assustador. Então, primeira coisa, se Deus é tão misericordioso, quando Deus escreve na Torá sobre pena de morte, é para mostrar o quanto é grave o ato que a pessoa está fazendo, a destruição espiritual que esse ato vai causar para o próprio transgressor e para o mundo como um todo, porque a gente sabe que cada ato tem consequências, essas consequências atingem o mundo material, os mundos espirituais. Deus, ele quer marcar na Torá a gravidade desse tipo de ato, mas, principalmente, a Torá, ela quer coibir esse ato. A ideia dos castigos da Torá não é que Deus, ele quer aplicar os castigos, mas ele quer evitar que a pessoa faça coisas graves, como, por exemplo, o pai, sempre a gente tem que usar esse paralelo de Deus com os seus filhos e um pai e os seus filhos. O pai, às vezes, pelo benefício do filho, ele vê que a criança, ele quer atravessar a rua sem olhar para os dois lados. O pai, ele ameaça. Olha, se eu te pegar de novo atravessando a rua sem olhar, você vai apanhar de mim, você vai ficar de castigo. Óbvio que o pai não quer castigar. O pai quer salvar a vida do filho, ele precisa ameaçar porque ele quer salvar a vida do filho. Então, Deus, ele fez castigos duros na Torá, não porque ele quer aplicar nada disso, ele quer salvar a gente dessa transgressão, que se ele colocou pena de morte, significa que é uma transgressão gravíssima, que destrói a nossa própria alma. Então, o ponto é, já que você ameaçou, você tem que cumprir. Não tem nada pior na educação de uma criança do que você ameaçar o filho. Olha, se você não fizer, você vai ficar de castigo. O filho não faz e não recebe o castigo. O pai perdeu a moral. O pai, da próxima vez, vai ser uma ameaça vazia, que não vai mais ajudar a educar o seu filho no caminho correto. Então, pensa antes de ameaçar um filho, porque se ameaçou e não cumpriu, você acabou de deseducar ele. Você andou no caminho contrário. Então, Deus, ele fez a ameaça e ele tem que cumprir. Então, o tribunal, assim a paraxá fala pra gente, não tenha dó agora de começar a pensar, olha, uma pessoa cometeu o assassinato, ele tem pena de morte pela Torá. Mas peraí, olha, já morreu um, vai mudar alguma coisa, morrer outro também. Vamos deixar, vamos dar uma pena dura pra ele, mas não precisa matar a Torá, falar pra gente não faz isso. Vocês estão destruindo os pilares que mantêm o mundo. A gente tem que ser, na hora que precisa aplicar a punição, a gente não quer. A gente chora de aplicar uma punição no filho, mas precisa pelo bem do filho, pelo bem da continuidade da humanidade, tem que aplicar algumas vezes até castigos tão duros quanto a pena de morte. Depois disso, a paraxá fala pra gente de uma das bases pro nosso crescimento espiritual, a importância da gente escutar os sábios de cada geração. Então, a brincadeira que eu sempre faço, que a gente vai lançar, a ORB, a Ordem dos Rabinos do Brasil. Consulte sempre seu Rabino. Como é importante, eu vejo na minha vida todos os passos de crescimento espiritual que eu tive em todo o meu processo de Tchuvá. Ele foi acompanhado, Baruch Hashem, por um Rav, todo o aconselhamento. Muitas vezes eu tinha dúvidas de como fazer, que momento, o que sim, o que ainda não. E Baruch Hashem, eu sempre fui muito bem orientado em cada passo, em cada crescimento, como lidar com vários dilemas, várias situações difíceis que a gente acaba tendo no dia a dia. Mas Baruch Hashem, quando a gente escuta os nossos Rabanim, na verdade, a gente tá escutando Deus, porque foi Deus que colocou na Torá esse sistema dos Rahamim. A Torá fala pra gente, na Parachá, olha, se você tiver qualquer dúvida, qualquer disputa que você não sabe o que fazer, vai falar com os sábios que vão estar naqueles dias. Isso vem pra aqueles que falam, olha, se fosse Moshe Rabino, eu escutaria, mas os Rabinos de hoje em dia, eu não vou escutar nada. Tá escrito na Torá, você vai escutar os sábios que vão estar naqueles dias. Deus vai dar pros sábios de cada geração, a inteligência, a sabedoria, a saber como lidar com os desafios de cada geração. Deus vai dar isso pra gente, pros sábios de cada geração. Baruch Hashem, a gente tem grandes líderes do povo judeu, pessoas com grande conhecimento de Torá, pessoas que os atos dele, a gente vê a Torá. Torá não é só a pessoa sentar e abrir o livro e ficar lendo o dia inteiro. Torá a gente vê na prática, os nossos doleisrael, nossos grandes rabinos do povo judeu, a gente vê nos atos do dia a dia a Torá deles. Olha que história incrível, o que que é um gadol adoro, um grande da geração. Então, o Rav Ovadia Yosef Zeher Tzadik Libraha foi o Rishon Letzion, um dos maiores rabanim das Keilots Faradiot. Ele era uma grande luz pra todo o povo judeu, todo mundo conhece os grandes níveis de conhecimento, de sabedoria que ele tem dentro da Torá. Mas olha que incrível, teve uma vez que o Rav Ovadia Yosef, ele tava em casa, ele começou a passar muito mal, começou com dores no peito e ele foi levado rapidamente às pressas pro hospital, fizeram alguns exames de emergência nele e constataram que ele tá com problema cardíaco, ele precisa operar o mais rápido possível. Então, eles vão informar pro Rav Ovadia Yosef e pra família, os resultados do exame, o que que os médicos, eles sugerem e quando o Rav Ovadia Yosef, ele escuta, ele fala pros médicos, olha, eu aceito ser operado, mas eu queria pedir se eu posso só voltar pra casa e daqui umas três ou quatro horas eu volto pro hospital e aí a gente faz a operação. Os médicos não entenderam, a família Duraf ficou desesperada, Floraf não faz isso, os médicos falaram, olha, cada minuto coloca você numa situação de risco de vida, cada minuto você tá com problema cardíaco, pode piorar tua situação, mesmo assim ele insistiu pro desespero da família dele, ele queria voltar pra casa e assim ele fez, ninguém da família conseguiu tirar essa ideia da cabeça dele, ele voltou pra casa, ele voltou pro hospital, fez operação e Baruch Hashem, operação teve sucesso, ele ainda viveu mais muitos anos depois dessa operação. Quando ele já tava recuperado, uma das pessoas da família questionou ele, Floraf, por que que quando a gente tava no hospital, você pediu pra voltar pra casa, você colocou tua vida em risco, por que você queria fazer alguma coisa, os médicos falaram que tinha que operar urgente, olha a resposta que o Ravová de Elcev, ele falou, ele falou, olha, eu tava no meio de um caso, de uma mulher aguná, o que que é uma mulher aguná? Ló Aleino, uma mulher que o marido desapareceu, a gente não sabe se ele foi embora, se ele morreu, se ele tá preso em algum lugar, essa mulher, ela tá presa também, ela não pode mais casar de novo, porque talvez ela é uma mulher casada, até que ela tenha uma comprovação, que o marido, ou o marido tá vivo e vai dar pra ela um divórcio, ou o marido faleceu e agora ela pode casar com quem ela quiser, enquanto isso, ela tá presa, e Deus dos Livres tiveram muitas histórias no povo judeu de mulheres que ficaram uma vida inteira agunó e não puderam nunca mais se casar, porque o marido desapareceu, épocas de guerras, são situações, infelizmente, muito tristes que já aconteceram na história do povo judeu. E o Ravová Beosef, ele tava justamente no meio de estudar um caso de uma mulher aguná e que ele tava encontrando maneiras de permitir ela de se casar, mas ele tava no meio do estudo dele quando ele passou mal, e ele falou, Deus me livre, se eu morrer, não vai ter ninguém que vai conseguir estudar de novo o caso dela, porque eu que sei todos os detalhes de como foi, do que que aconteceu, essa mulher vai ficar aguná pro resto da vida, ele colocou a vida dele em risco, pra essa mulher não ficar aguná pro resto da vida, esses são os gudolê, então quando a gente tá falando de se aconselhar com os rabanim, de fazer pra você um Rav de aconselhamento, de sempre que você tem dúvidas, tem dilemas, e esse Rav, ele não vai falar o que ele acha, uma pessoa que tem Dat Torá, ele não fala o que ele acha, ele fala o que Deus acha, ele tá tão conectado com a Torá, que ele vai te mostrar o que que a Shem que é da gente, em cada situação da vida, então é muito importante, e a verdade é que toda vez que a gente tem uma mitzvah dos rabinos, isso em última instância é uma mitzvah da Torá, porque foi a própria Torá que deu pra gente a autoridade dos rabinos e falou pra gente, vai e escuta o que os rabanim tem pra te falar, o que os sábios de cada geração tem pra falar, mesmo, olha que incrível, não se desvia nem pra direita, nem pra esquerda do que eles vão te ensinar. Vem, Urashi, e faz um dos comentários mais difíceis de entender Dat Torá. Urashi fala pra gente, mesmo que o seu rabino diga que direita é esquerda, esquerda é direita, escuta ele, e mais ainda se ele te falar que direita é direita, esquerda é esquerda. O que que Urashi tá ensinando, mesmo que um rabino fala uma coisa errada, eu tenho que seguir esse rabino, a gente vai ver, lá pra frente, na Parashah fala sobre um falso profeta, um falso profeta, ele tem pena de morte, se ele quiser arrancar da Torá uma letra, ele tem pena de morte. Então, que história é essa? Mesmo que o teu rabino diga que direita é esquerda, olha que incrível, a Torá não tá falando pra gente, mesmo que o teu rabino diga que o certo é errado, o errado é certo, você escuta ele, Deus nos livre. Se alguém fala pra gente e contra uma vírgula da Torá, é proibido escutar essa pessoa, mas a Torá tá falando pra gente direita, esquerda. Certo e errado é absoluto, direita e esquerda é relativo, depende pra que direção que você tá andando. Às vezes, se eu tô de frente pra uma pessoa, a minha direita é esquerda dela, a esquerda dela é a minha direita assim. A gente precisa saber que quando um rabino fala, às vezes, alguma coisa pra gente, e que parece completamente lógico, não é porque ele tá errado, é porque você tá na direção errada. A tua direita é esquerda dele, a esquerda dele é a tua direita, porque você tá na direção errada, escuta ele. Mesmo quando você não consegue entender, e mais ainda, quando dá pra entender, a gente não pode querer, da mesma forma que, hoje em dia, óbvio, durante a pandemia, Baruch Hashem, todo mundo já virou médico, todo mundo sabe tudo sobre vacinas, sobre remédios, todo mundo pode opinar, jornalistas já dão sua opinião, tem que tomar, não tem que tomar, é incrível. Todo mundo virou médico, Baruch Hashem. Olha que absurdo. Tem pessoas que anos estudaram, se dedicaram, pesquisaram e conhecem. Essas pessoas a gente precisa escutar. E não, ah, eu não tô entendendo. O médico mandou fazer isso, mas não tô entendendo. Óbvio que você não tá entendendo, você nunca estudou isso. Como que você ia entender uma coisa que você nunca estudou? Ou estudou de uma maneira completamente superficial? A pessoa acha que lendo um post de Instagram, de Instagram, ele já sabe tudo de medicina, e ele já pode sair passando pra todo mundo informações médicas. Toma cuidado, não é assim que funcionam as coisas. Deixa saúde pro profissional de saúde. Deixa espiritualidade pro profissional de espiritualidade. Mesmo quando você não entende, já tiveram muitas situações na minha vida. Eu tinha certeza absoluta que o Rabino, eu vou perguntar pra ele uma coisa, certeza absoluta que ele vai falar assim, ele falava não. Certeza absoluta que ele vai falar não. Ele falava assim, assim funciona, a gente vai aprendendo. O contato com os drabanim, o aconselhamento constante, é o que vai fazer a gente crescer. Não tem nada mais grave do que a gente viver do acordo com o achismo. Acho que isso é melhor, acho que aquilo é melhor. Uma história que eu escutei há muitos anos, que me chamou muito a atenção. Escutei de um Rav, chamado Rav Ordman, é um Rav inglês, que ele mora hoje em Jembeni Brak. Esse Rav, ele foi, ele morou alguns anos na Austrália, e ele contou que uma vez ele foi convidado pra dar uma palestra pra um grupo de médicos judeus. Então ele preparou alguma coisa, falando sobre Torá e medicina, todas as conexões que a gente tem, o quanto, mesmo um Rav, muitas vezes ele tem que se aconselhar com o médico, pra tomar uma decisão, vem uma pessoa se aconselhar a curar, faço a cirurgia ou não faço? Precisa saber a opinião médica, o que o médico fala, e aí sim, com todos os dados, o Rabino, baseado nas leis da Torá, ele vai tomar a decisão. Então existe muita interação entre a medicina e o judaísmo. Então ele preparou uma aula, ele deu a aula pra um grupo de médicos, uma aula muito interessante. Quando acabou a palestra, o dono da casa, ele apontou um homem que estava lá no salão, teve comes e bebes depois, ele apontou um homem e falou, Rabino, esse homem não dorme há mais de 10 anos. Como assim não dorme há mais de 10 anos? Ele não tem uma noite de sono tranquilo na vida dele. Por quê? Falou, Loleino, Deus nos livre, há 10 anos atrás, ele tinha um filho, esse filho se acidentou, e infelizmente ele ficou muitos meses ligado em aparelhos, já foi desenganado pelos médicos, vai ficar vegetativo, ninguém sabe por quantos anos. E esse pai, ele quis desligar os aparelhos do filho, ele entrou com um processo na justiça pra desligar os aparelhos do filho, ele acabou ganhando na justiça o direito de desligar os aparelhos, ele foi lá pro hospital com o decreto do juiz que é permitido, e ele entregou pra enfermeira, a enfermeira se recusou, falou, o senhor me desculpa, se o senhor quiser, o senhor desliga os aparelhos, e o homem foi lá e desligou os aparelhos, e nunca mais esse homem dormiu uma noite inteira tranquilo. Por quê? Ele ficava na cabeça dele, podia, não podia, será que eu fiz certo, será que eu não fiz certo? A Torá fala pra gente, se aconselha com os sábios, principalmente perguntas dessa, perguntas que envolvem vida e morte, precisamos, e mesmo quando a gente vai falar com o Urabanim aqui da cidade, quando são perguntas muito complexas, as perguntas vão pra Israel, tem perguntas que chegam pros maiores da geração, então não é brincadeira, a gente não pode decidir sozinho sobre a vida e morte de alguém, ah, mas tá ligado em aparelhos, mas o que que você sabe sobre a alma? O que que você sabe sobre a conexão da alma e o corpo? Se você pode desconectar ou não pode desconectar, deixa isso pra pessoas que conhecem sobre espiritualidade, pra pessoas que conhecem sobre a alma, a gente não conhece nada, tem uma, uma, um machal, né, uma história de um homem que ele cansou de viver na sociedade, ele decidiu que ele quer largar tudo, ele quer ter uma vida naturalista, ele pega o jipe dele, ele se embrenha no meio da selva, ele chega numa tribo indígena que nunca tinha tido contato com o homem civilizado, e ele acha que ele chegou no paraíso, mas como ele chega com o jipe, ele vira o deus do lugar, imagina, aquele jipe era um monstro, eles nunca tinham visto um carro, então pra eles era um deus vivo que ele monta, ele cavalga sobre o monstro, esse homem virou o rei lá dos índios, e ele quis abandonar, ele ficou muito feliz de ter uma vida sem todas as preocupações do homem civilizado, e ele foi viver no meio do mato. Depois de um tempo ele deu o presente, ele falou, olha, não preciso mais do jipe, não quero nunca mais voltar pra civilização, ele deu de presente pros índios e falou, olha, fica pra vocês o monstro aí de presente e faz o que vocês quiserem, e os índios ele se divertiu o dia inteiro, andando com o jipe pra um lado, pro outro, mas o homem ele tinha feito uma profecia, ele falou pros índios o seguinte, olha, vai chegar um dia que esse monstro ele vai morrer, o que que vocês vão fazer? Tem aqui atrás no porta-mala do carro, aqui tem uma entrada no monstro, tem aqui um líquido mágico, um líquido milagroso, vocês vão colocar, vão abrir aqui a boca dele, vão colocar esse líquido milagroso na boca dele e vai ressuscitar o monstro, quer dizer, vai acabar a gasolina, vocês vão colocar a gasolina de volta no carro, vai ressuscitar o carro, e os índios, eles escutaram, tá bom, e chegou o dia que a profecia daquele Deus, ele aconteceu, o monstro morreu, o monstro nem liga mais, não dá mais sinal de vida, eles lembraram das palavras do profeta, de colocar aquele líquido milagroso que ressuscita monstros, eles pegaram aquela caixa lá, com aquele líquido milagroso, quando eles abrem, vem aquele cheiro horroroso de gasolina, o que eles pensam, e estragou a poção mágica, eles jogam fora a gasolina, eles vão no rio, eles pegam água cristalina do rio e colocam no motor do jipe, obviamente que o monstro, ele morreu de vez e nunca mais eles conseguiram ressuscitar o monstro, da mesma maneira que índios não conhecem mecânica de automóveis, eles não entendem como funciona motor que funciona por explosão, eles não entendem como funciona todo o sistema realmente de mecânica do carro, mas a pessoa que fez o carro, ele entende como funciona o sistema, da mesma maneira a gente não entende nada sobre espiritualidade, então é tão estúpido como um índio que ele acha que a gasolina não é a ideal, ele coloca a água no lugar da gasolina, ele vai destruir o carro dele, assim também a gente pode fazer na nossa vida quando a gente não se aconselha, quando a gente não faz as coisas com tranquilidade, se perguntando para pessoas que conhecem sobre espiritualidade. Então, Bezrat Hashem, isso é um dos ensinamentos mais importantes que a gente tem na Parashah e a gente deve ter a coragem de fazer perguntas mesmo sabendo que nem sempre eu vou escutar as respostas que eu gostaria de escutar, às vezes a resposta vai ser não, eu gostaria de escutar sim, por isso que os nossos sábios, eles ensinam para a gente a selerrar, faça para você um rabino, não pode, é proibido a gente ficar procurando que rabino que vai me dar as respostas que eu gostaria de escutar, isso não é se aconselhar com Deus, isso é fazer de você mesmo o seu próprio Deus, não é isso que a gente tem que fazer, se aconselha querendo escutar a resposta que o rabino ele vai dar para a gente, mesmo quando não é exatamente o que a gente gostaria de escutar na nossa vida. Depois, fala sobre o Melech Israel, então Mosher Abeno já está profetizando no futuro quando o povo judeu vai estabelecer o sistema da monarquia, a verdade é que por muitos anos não existia o rei de Israel, toda a época do shoftim, dos juízes, o shofei, ele era como se fosse um grande líder, mas ele não tem as leis que são referentes ao Melech Israel, isso só aconteceu com Shaul Amelech, primeiro rei de Israel, o rei Shaul, um grande tzadik, uma pessoa muito elevada espiritualmente, depois tivemos David Amelech, Shlomo Amelech, uma geração inteira aí de reis de Israel, infelizmente da mesma forma que tivemos reis muito grandes espiritualmente, tivemos reis muito pequenos que se desviaram do caminho, que desviaram o povo, que levaram o povo inteiro para a idolatria, então o rei, ele tem uma responsabilidade muito grande para trazer boas influências para o povo, algumas leis interessantes sobre o Melech Israel, está escrito na Torah que para ser o rei de Israel, não pode ser um estrangeiro, tem que ser um Yehudi, o rei de Israel, não pode ter muitos cavalos, porque a maior criação de cavalos era no Egito, para que a pessoa não tenha tentação de voltar a viver no Egito de onde Deus tirou a gente, ele não pode ter muitas esposas, não pode ter muitas mulheres, talvez tenha alguma coisa a ver, não ter muitas sogras, estou brincando, nada contra minha sogra, também ele não pode ter muita prata, nem muito ouro, para não deixar subir na cabeça dele o orgulho, ele precisa fazer duas cópias da Torah, o rei, toda vez que ele vai para a guerra, ele vai com um Sefer Torah na mão, isso ajuda ele a ter temor a Deus, isso ajuda ele a conseguir conduzir o povo dentro das leis da Torah, e um Sefer Torah fica em casa, caso tenha algum problema com o Sefer Torah que está na guerra, alguma mancha, estragou, borrou alguma coisa, ele tem que ter um Sefer Torah intacto em casa para fazer as correções no Sefer Torah que ele levou para a guerra, ele não pode ser uma pessoa orgulhosa, ele não pode usar o cargo dele, olha que diferença do que a gente tem hoje no mundo, como os políticos estão sempre usando os cargos para coisa pessoal, para o orgulho, para a honra deles, é proibido para o rei de Israel sentir orgulho, pecar a voz, e finalmente o rei de Israel precisa ser alguém completamente conectado com as leis da Torah, e Bezrat Hashem um grande exemplo, tem que ser um grande modelo, então o povo segue os reis na hora da guerra, mas não só na hora da guerra, no dia a dia também, os reis tem que ser os modelos para que o povo possa seguir os seus exemplos. Depois disso, a Paraxá fala sobre a proibição da gente procurar qualquer forma de prever o futuro, existem aqui na Paraxá nove formas de adivinhação de tentar ler o futuro, como muitos que a gente conhece até hoje em dia, jogar tarô, falar com mortos, que seria mais essa área do espiritismo, desse contato com almas que já faleceram, fazer perguntas para ossos, que os ossos respondiam as perguntas, encantamento de animais, a gente lembra aqueles desenhos do pica-pau de tocando a flauta e a cobra ela se levantando, isso é um conceito espiritual que tem a ver com a adivinhação do futuro, normalmente está associado com práticas idólatras, normalmente tem um nível muito grande de tumar, de impureza espiritual, então é proibido para o povo judeu se envolver com qualquer tipo dessas formas de adivinhação do futuro, então, dois motivos principais para isso, primeiro, tem tumar, tem impureza espiritual que vai manchar a tua alma e o mais importante de tudo, tem um passudo da nossa paraxá que fala, tamim tiú sejam íntegros, sejam retos, sejam pessoas que vão confiar em Deus, então a gente tem que confiar que Deus está guardando o melhor para o nosso futuro, não temos que procurar o que vai acontecer, tem pessoas que fazem leitura de mão, tem pessoas que fazem todos os tipos de adivinhação, isso é proibido, astrologia, tudo isso funciona, a Torá não está falando que isso é besteira, tudo isso funciona, mas tem muita impureza espiritual envolvido e acima de tudo tem uma demonstração de falta de emunar, a pessoa não está confiando em Deus, que Deus está guardando o melhor para ela, tamim tiú imaxem elokerem, seja uma pessoa íntegra com Deus, confia nele que ele vai mandar o melhor para você no futuro, a Torá também fala sobre profecia, a nossa paraxá, ela fala sobre gerações que vão ter profetas, pessoas que têm um contato direto com Deus, pessoas que vão anunciar até mesmo coisas que vão acontecer no futuro, mas dessa vez, de uma maneira permitida, com o comando de Deus, existiram milhares de profecias durante a história do povo judeu, só ficaram registradas as profecias que também têm a ver com as futuras gerações, muitas profecias que não têm a ver com o povo judeu como um todo, com as futuras gerações, essas profecias não foram nem registradas na Torá, um dos exemplos disso, olha que incrível, a gente tem o livro dos Neviim, o livro dos profetas, e tem Ktuvim, tem as escrituras da Torá, uma das escrituras da Torá é sobre o profeta Daniel, peraí, se o Daniel, ele era um profeta, por que o livro dele não está nos Neviim, porque Daniel não tem nenhuma profecia que se aplicava para gerações futuras, então ele não foi escrito no livro das profecias porque não tem nada a ver com as futuras gerações, assim, Bezrat Hashem, a gente tem que confiar todas as profecias que tem na Torá, que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir, a gente viu na história quantas profecias já se cumpriram e Teahemunah, que eram homens de Deus, eram intermediários de Deus que trouxeram todas essas profecias, por exemplo, quando teve a profecia da destruição do primeiro Beit Hamidash, então o que aconteceu? O povo não acreditou, o povo achou que era besteira, que era até um falso profeta, imagina, Deus nunca vai destruir o seu Beit Hamidash, infelizmente a gente sabe o final da história, não só o primeiro como o segundo Beit Hamidash, também foi destruído, como tinha sido profetizado, mas a gente pode ficar feliz que da mesma maneira que tinha a profecia da destruição do Beit Hamidash, também tem a profecia da reconstrução do Beit Hamidash, da vinda do Mashiach, da mesma forma que aquela parte da profecia se cumpriu, a gente pode ter certeza absoluta que a parte positiva, ela vai, hoje, Bezrat Hashem, também se cumprir. Tem a verdade que tem muitos assuntos aqui na Parashah, vamos pular só para mais um assunto importante, que é as guerras de Israel, um dos grandes problemas da história do povo judeu foi o medo que eles tinham de entrar na terra de Israel, o medo das lutas contra gigantes, contra cidades muito fortificadas, Então, Deus sabe que o medo é uma sensação natural do ser humano, mas quanto mais emunar eu vou colocar no coração, menos medo eu vou sentir. O medo é, na verdade, uma falta de emunar, uma falta de confiança que Deus controla tudo e ele pode fazer a vontade dele prevalecer. Então, para ir para a guerra era ungido, da mesma forma que a gente tem um coen gadol que passava por um processo que se vertia azeite na cabeça dele, ele era ungido, também era ungido, um coen de guerra, era um coen que a principal missão da vida dele era trazer incentivo para o povo judeu, quando eles vão entrar na guerra, esse coen da guerra, ele vem reforçar a emunar do povo judeu, não tenham medo, Deus vai lutar junto com vocês, Deus vai estar junto em todas as batalhas e a gente sabe que as guerras de Israel sempre foram guerras completamente milagrosas, sempre foram guerras que Deus, ele mostrou, mesmo que de uma forma oculta, não acontecem milagres abertos, mas não dá para explicar em termos militares, não dá para explicar em termos estatísticos, nenhuma das vitórias, nem das guerras antigas do povo judeu e até mesmo das guerras modernas do povo judeu também não tem nenhum tipo de explicação lógica. Outro ponto muito importante que a gente também vê nos dias de hoje, a retidão do exército do povo judeu, o povo judeu é o exército mais moral do mundo, mais ético do mundo, existem leis de guerra, não é vale tudo, já que estamos numa guerra, vamos saindo destruindo tudo, não, não, tem formas de fazer a guerra, você precisa oferecer a paz para o outro povo antes de começar uma guerra, é proibido você destruir, por exemplo, quando você está cercando uma cidade, é proibido você destruir árvores frutíferas, é uma proibição chamada de baltashrit, baltashrit a gente usa na prática hoje em dia contra qualquer tipo de desperdício, mas a fonte natural do baltashrit é justamente na nossa paraxá que a gente deve tomar cuidado para não derrubar de maneira desnecessária nenhuma árvore frutífera, se precisa de madeira para a guerra, para essa situação de cerco, derruba árvores não frutíferas, mas não derrube uma árvore que produz frutas, porque isso é considerado um grande desperdício e finalmente na guerra, olha que coisa incrível, algumas pessoas eram dispensadas da guerra, aquele que construiu uma casa, mas ainda não inaugurou, aquele que plantou um vinhedo, mas ainda não redimiu o vinhedo, a gente sabe que depois que a pessoa planta, três anos é chamado de orlar, ele não pode comer da produção dele, ele só pode comer a partir do quarto ano depois que ele redimiu, que ele tirou a santidade dos frutos e a partir do quinto ano em diante, ele já não precisa fazer mais nada, ele pode comer livremente da produção dele, se a pessoa plantou um vinhedo, mas ainda não teve oportunidade de colher os frutos do seu vinhedo, ele é dispensado da guerra, alguém que está noivo e ainda não casou, quer dizer, já está com o casamento marcado, já ficou noivo, mas ainda não casou, ele também está dispensado da guerra, essas são as três pessoas que estão dispensadas da guerra, tem uma quarta situação que era anunciado, todo aquele que está com medo, ele deve ir embora também da guerra, olha que incrível, os nossos sábios falam porque que tudo foi ensinado junto, os motivos são diferentes, o motivo de alguém que está com medo é porque ele vai contaminar os outros, ele vai, o medo dele vai fazer com que os outros soldados também fiquem com medo e isso vai diminuir a força do povo judeu, vai para casa, não é um convite, é uma proibição a pessoa ir para a guerra com medo que ele vai ser uma má influência para os outros, as outras três coisas, uma pessoa que construiu a casa e não inaugurou, ele plantou o vinhedo e não colheu, ele está noivo e não casou, é outro motivo, a pessoa não está com a cabeça na guerra, ele está com a cabeça na casa dele, na noiva dele, no vinhedo dele, ele não está focado, vai embora, você vai só atrapalhar, mas são motivos completamente diferentes, porque que a Torá juntou, olha que incrível, imagina se o Coen falasse, quem está com medo, levanta e vai embora, que vergonha, o cara vai passar, vai ser humilhado publicamente, e olha o medroso, a gente vai aqui defender a família dele, esse medroso vai embora, está com medo, vai ser denegrido publicamente, vai ser envergonhado publicamente, a Torá fez de uma maneira, que o Coen anunciava tudo junto, quem tem casa, quem tem vinhedo, quem tem noiva, e quem está com medo, levanta e vai embora, ninguém sabe qual o motivo, quando o medroso levanta e vai embora, talvez ele tenha uma casa que ele não inaugurou, nem sabia, mas talvez ele está noivo, olha o que a Torá está falando para a gente, cuidado com a honra dos outros, toma cuidado para não humilhar uma pessoa, nem que precise fazer um esforço a mais para encobrir a vergonha de alguém, a gente está obrigado a fazer de tudo para nunca envergonhar uma pessoa, shabat shalom, shabat shalom. shabat shalom.